Bom, vamos dar início a mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida, onde no diálogo de hoje eu vou falar sobre o vazio existencial. E já falei sobre esse tema, certo? Num vídeo que eu gravei há mais de um ano atrás. Mas torno a falar sobre esse assunto devido a um e-mail que eu recebi de uma pessoa que vem acompanhando o meu canal e aí escreveu para mim conversando sobre esse tema. Essa pessoa informa que muitas vezes ela sente vontade de chorar sem um motivo aparente. É uma pessoa que tem uma saúde boa, que a vida está muito bem, mas estranhamente tem essa sensação de desconforto. Falta algo na vida, algo que de fato ela não sabe o que é. E assim, esse tipo de sensação é bastante comum a nós, seres humanos. Eu mesma já senti isso milhares de vezes na minha vida. E assim, resolvi falar novamente sobre esse tema, porque ao longo de um ano muita coisa muda na nossa vida, inclusive nossas ideias e nossos pensamentos. Então, muito do que eu falei sobre isso há mais de um ano, de fato eu continuo com a mesma concepção. Inclusive, acho importante, quem se interessar e quiser assistir, é só procurar o vídeo. O tema é Preencha o Vazio da Sua Vida. Foi o vídeo que eu gravei no dia 18 de julho de 2014. Quem tiver interesse, acessa o meu canal, procura esse vídeo, porque eu falo muitas coisas as quais eu ainda tenho a mesma concepção. Dentre outras que eu falo que muita coisa no meu pensamento com relação a tal coisa já mudou. Então, enfim, uma das coisas que eu falo nesse vídeo que eu já gravei há mais de um ano, é que para que a gente tenha o vazio, essa sensação de vazio preenchido, é necessário que a gente tenha uma vida espiritual, que a gente acredite em Deus, que a gente creia em Deus. Enfim, é uma das coisas que eu falo e que hoje eu não penso dessa forma. Eu acredito, minha gente, que esse tema é um tema bastante subjetivo. Assim como se você for conversar com qualquer pessoa referente a esse tema, a gente vai ter opiniões bem subjetivas também. Um exemplo, se você for conversar sobre isso com uma pessoa religiosa, ela de fato vai te falar que você precisa de Deus, que você precisa frequentar a igreja. Se você for conversar sobre isso com um aventureiro, a pessoa vai dizer que você precisa de aventuras, que você precisa viajar, que você precisa fazer coisas novas. Se você for conversar sobre isso com um baladeiro, a pessoa vai te dizer que você precisa sair mais à noite, frequentar casas noturnas, finais de semana. Enfim, se você for conversar sobre esse tema com um bêbado, ele vai dizer, ah, meu irmão, bebe um pouco, vai relaxar, isso é falta de álcool no sangue. Então perceba que é um tema muito subjetivo. O que falarem para você, irão falar de acordo com suas crenças. E eu acredito que o caminho não é bem esse. E isso também é uma opinião subjetiva, minha, com relação ao tema. Não é uma verdade absoluta, porque, como eu falei, isso é muito subjetivo. Cada um entende e encara da forma que convém. Então, mas eu acredito, como eu falei, não como verdade absoluta, que o caminho a ser tomado deve ser outro. Acho que não é Deus, acho que não é aventuras, acho que não é casas noturnas, acho que não é álcool, acho que não é nada disso. Um exemplo, eu vou citar para vocês um exemplo bem prático. De repente, você tem essa sensação de vazio, sente esse vazio e você decide viajar. Vou viajar, vou fazer algo novo, algo diferente, conhecer pessoas novas, lugares novos, para ver se essa sensação de vazio passa a ser suprida. E aí você viaja, passa duas semanas fora, conhece pessoas novas, lugares novos, enfim. Mas aí quando você retorna, Alguns dias depois, ao retornar, você passa a ter a mesma sensação de vazio. É a mesma coisa que tipo, ah, eu estou sentindo vazio, eu vou na igreja, eu vou em busca de algo que possa, sei lá, preencher esse vazio. Gente, e aí, beleza, você vai na igreja, você vai no culto, você vai na missa e tal, mas quando você volta para casa, horas depois você torna a sentir a mesma sensação. Então, gente, o que está acontecendo é que você está apenas distraindo a sua mente, ou seja, distraindo a sua mente toda vez que o desconforto aparece. O desconforto aparece, você vai em busca de algo para distrair a sua mente, mas não resolve. Percebam que não resolve. Quando a tristeza aflora na mente, a pessoa resolve viajar. Quando a tristeza aflora na mente, a pessoa resolve ir à igreja. É como se a viagem à igreja fosse uma espécie de aspirina, aspirina, para curar a sua aflição existencial. Mas ao invés de você passar a vida toda tomando aspirina, percebam que é um paliativo, porque o problema torna. Ao invés de você passar a vida inteira tomando aspirina, eu acredito que o melhor é você descobrir a fonte da sensação do vazio. Eu acho que, na minha opinião, na minha opinião, não é sensato levar uma vida onde é preciso estar sempre ocupado. ou com a mente distraída, não sei, para de repente você se sentir bem. Isso é só a minha opinião. Opinião como estudante de psicologia, opinião de quem já tem 30 anos de vivência, que para muitos pode ser muito, mas para muitos pode não ser muito. mas, assim, é uma opinião do que, da concepção que eu tenho, do que eu vejo na sociedade, entre os seres humanos, do que eu estudo na minha faculdade de psicologia, é o que eu observo, enxergo e tiro como conclusão. Você não precisa levar isso como verdade absoluta. sabe? Eu acho que o vazio, ele não é a falta de religião, ele não é a falta de aventuras, não é a falta de sexo, não é a falta de drogas, não é a falta de nada disso. Um dos fatores que te levam a essa sensação de vazio é a falta de você mesmo. A única forma de você preencher um vazio existencial é enchendo-se de si mesmo, vivendo para si mesmo. E aí, quando eu falo para você vivendo para si mesmo, eu não quero dizer que você tem que ser uma pessoa egoísta e se isolar do mundo. Não. Pare e pensa. O teu trabalho é algo que te agrada? Você faz algo que você gosta? ou você faz para sobreviver, para se manter? Você estuda aquilo que realmente você quer estudar? Você está fazendo a faculdade que você realmente quer fazer ou você está fazendo porque alguém determinou que você tinha que fazer aquela faculdade? Eu vejo muita gente, um exemplo, que gosta de arte, que queria estar cursando arte, mas está fazendo o direito porque o pai e a mãe determinou que é isso que ele tem que fazer. o que eu quero que você reflita é se você está fazendo o que quer, o que tem vontade de fazer ou você reprime-se por medo, por medo de não ser aceito, por medo do que os outros vão pensar. Você, qual é o tipo de roupa que você está usando? Você está usando uma roupa só para aparentar algo que na verdade você não é para agradar o outro, para ser bem visto aos olhos do outro. Você está usando ou você está usando uma roupa que realmente você gosta. Então, para para pensar nisso. Eu, por muito tempo, e eu falo isso no vídeo que eu gravei anteriormente, há mais de um ano, eu, teve uma época da minha vida que eu vivia um vazio, uma angústia tremenda. Porque eu trabalhava no que eu não queria e isso não foi só uma vez, foram várias vezes, né? De trabalhar numa coisa que eu não queria, de fazer o que eu não queria, de acordar todos os dias para encarar uma rotina que não me agradava, que não me fazia feliz, que não era o que eu queria para a minha vida. Até que eu resolvi chutar o balde e ir em busca do que realmente me agrada, do que realmente faz parte, tem compatibilidade com o meu eu, com aquilo que eu quero. Então, remova da sua mente todas as ideias que não são verdadeiramente suas, mas que foram colocadas na sua mente por outras pessoas. Você usa a saia porque você quer usar a saia, porque você gosta ou porque você está numa religião, você faz parte de uma igreja que determina que você tem que usar a saia. E você está nessa religião porque você quer estar, porque você se sente bem ou porque teus pais estão impondo que você tem que ser dessa religião. Sabe, eu não estou querendo te colocar contra o mundo, contra teus pais, contra os princípios dos teus pais, mas eu quero estou querendo que apenas você reflita e você desperte para aquilo que é a tua vontade. Por mais que sejam teus pais, por mais que você os respeite, mas a vida é sua. Você tem a tua vida, teu pai tem a deles. Teus pais tem a deles. Então, tipo, por mais que sejam teus pais, mas eu acho que chega um momento que não dá mais para os pais ficarem determinando o que os filhos têm que ser, o que os filhos têm que fazer. Então, tudo que não estiver em sintonia com o seu verdadeiro eu, não é vida. Não é viver, é sobreviver. E, de repente, um dia eu descobri que essa era a fonte da sensação do vazio. porque eu sempre estava fazendo algo para agradar alguém, trabalhando em algo para sobreviver, para se manter, mas que, no fundo, não me agradava, não era compatível à minha vontade. Não era. Então, chega um momento em que a gente precisa parar para refletir se a gente realmente está vivendo a vida que a gente escolheu viver ou a vida que os outros escolheram para a gente. Eu acho que se existe em você uma inquietação, um impulso resistível, uma energia que traz inquietude, que traz agitação, que traz angústia, que traz tristeza, não confunda isso com depressão. Não confunda. Eu acho que não trata-se de doença, mas é um chamado. Trata-se de um chamado. É a natureza te chamando para viver. E quando eu falo natureza, é porque natureza vem de naturalidade. Vive a tua vida com naturalidade, não com superficialidade. Mas vive a tua vida segundo as tuas vontades, de forma natural, da forma que você acha que você deve viver e não superficialmente. Não para as pessoas olharem e te admirar pelo que você faz, quando no fundo você está infeliz com aquilo. Viva por você, viva conforme as tuas vontades. Você não precisa ser aceito pelos outros para ser feliz. eu acho que preencher esse vazio interno, esse vazio existencial, está muito ligado com a sua aceitação para com você e não a aceitação dos outros. A partir do momento que você se aceita como você é, a partir do momento que você passa a viver de acordo com as tuas ideias, com as tuas convicções e não com as convicções dos outros, aí sim eu acredito que você vai começar a sentir, a ter a sensação desse vazio sendo preenchido. A partir do momento que você se aceita, pouco lhe importa a opinião dos outros com relação a você. Então, viva por você. Viva sua vida. Não viva a vida de terceiros. É como diz Caio Fernando Abreu, mas de que adianta sair para a festa e voltar para casa sempre com o coração vazio? Não tente procurar no meio externo o que vai te preencher. Não vá em festa, não vá em igreja, não vá, enfim, em fatores externos procurar o que te preencha, porque isso você não vai encontrar fora. Você vai encontrar dentro de você. Se ir para a igreja é da tua vontade, você gosta, você se sente bem. Se ir para a balada te faz sentir bem, é da tua vontade, então vá. Mas não vá achando que lá você vai encontrar o que vai suprir o teu vazio. Como eu falei, isso aí você encontra dentro de você mesmo. Bem, finalizo aqui mais um vídeo referente ao projeto Coisas da Vida. Quem quiser entrar em contato comigo pode entrar através do meu Facebook, onde o link está lá no comecinho do vídeo, você pode copiar e colar na barra de endereço, e aí pode me adicionar para que a gente possa conversar por inbox referente a algum tema que você queira. E quem não usa Facebook pode me mandar e-mail. Meu e-mail é anacarla, carla com c, anacarla, tá? .araujo2803 arroba gmail.com Repetindo, anacarla com c, anacarla, .araujo2803 arroba gmail.com .arroba gmail.com